Olha que coisinha lindinha que eu comprei pra me oferecer de presente, vem 12, já andei a cheirá-los, são lindíssimos, cheiram bem que se fata, uma pessoa deu uma sugestão de pendurar na árvore de Natal, até pensei nisso, mas tô com medo de alguém roubar, olha que coisa mais linda esse, já cheirei todos, cheiram muito bem, adorei, não é muito barato, custa 20 euros e qualquer coisa, mas eu adorei, adorei, não se esqueçam de pedir o saco que elas oferecem, mas tem que se lembrar de pedir, são muito, muito fofos, olha pra isso, tão lindo, eu acho que o que eu gostei mais foi esse aqui, mas o que eu cheirei que eu gostei mais, um deles foi esse aqui, não sei se tem equivalência, o que e qual é, mas cheira bem que se farta, e não sei se tem eles em grande, eu acho que é uma edição limitada no Mercadona de Natal, porque eu já fui lá mais três vezes, só achei agora, Mercadona, parabéns, tá lindo, podia ser mais barato, mas pronto, olha que lindinho, olha que fofura, vou me oferecer dia aniversário, meu aniversário é dia 12 do 12, quem quiser me oferecer, faz favor, me mandar aqui pra casa, viu patrão, olha que fofo, combinado, mas o pessoal que falou, a senhora falou assim, ah, pendurou na árvore, eu tenho medo de cair, mas ia ficar giro, não ia, ó, penduradinho assim na árvore, olha que coisa maravilha, deixa eu ver, hum, cheira bem esse também, ai, são lindos, vai ter fofinho, vou ficar com todos, quanto é que tem cada um? não consegui perceber, mas peraí, não, devia dizer, né, devia dizer, né, peraí que eu já vou ver, deixa eu arrumar de volta ao meu negócio, ah, são tão lindos, tem quantos é que são? são 12, é tipo um calendário de natal, são 10 ml, 12, é, se calhar alguém vai saber as equivalências, eu não faço ideia, mas são 12 ml cada um, são giros, pá, são muitos giros, como eu faço aniversário dia 12, a partir do dia 12, cada dia eu uso um, dia 12 até o dia, é, então, eu abro dia 12, meu aniversário é dia 12 do 12, aí eu uso um cada dia até o natal, vê lá como eu sou inteligente, então tá, então vá, olha que fofura, era só pra mostrar a vocês que eu achei tão, tão fofo, fazendo publicidade, sendo que eu também venho do perfume, mas eu achei tão lindo que eu quis mostrar a vocês que fofura,